Olá Jardim 4, tudo bem com vocês? Olá crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Salete e hoje estamos aqui para fazer a atividade da coxilha do integrado da página 99. Essa atividade é muito divertida, para você brincar com as cores, na atividade vocês terão que ligar cada cor ao seu respectivo nome. A primeira cor, professora Salete, qual é a primeira cor que eles terão que ligar? A segunda cor é o rosa, e a terceira é o marrom, e a quarta é o roxo, e a última é a verde. Então, vocês vão ligar cada cor ao seu nome. Para ficar mais divertido, pegue a cor em que está representada para ligar ao nome. Por exemplo, o rosa, pegue o marrom de cor rosa, e ligue o rosa até o seu nome. Isso mesmo, use as cores dos marrom de cor para deixar a atividade bem alegre, não é professora? Sim, utilizem a alegria das cores e divirtam-se com essa atividade. Agora, vou deixar a gente da frente para vocês. No espaço em branco, vocês podem representar a alegria das cores fazendo um lindo arco-íris. Muito bem! Desenhei vocês olhando para esse colorido do arco-íris. Espero que vocês tenham gostado da atividade de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.